A polícia militar foi chamada por uma vizinha após ela ter visto o corpo. O homem estava caído dentro de um córrego raso que liga os bairros Heitor Rigon e Valentina Figueiredo. Ele foi retirado pelos bombeiros. Um par de chinelos estava próximo ao corpo. A polícia civil e a perícia foram no local. A polícia civil foi acionada por conta de um encontro de cadáver na região ali do córrego que se encontrava na posição inicialmente em decúbito ventral. Com relação a isso, a polícia civil acionou a perícia e compareceu no local a perícia e também o bombeiro que nos auxiliou na retirada do corpo. Em princípio, não há nenhuma suspeita se ela é criminosa ou não. A natureza será de morte suspeita e a perícia só que vai conseguir determinar a causa mortes dele. Em princípio, não há indícios de violência, mas é uma hipótese que a gente também não descarta. A vítima foi identificada como Gesie Everton James Soares de Lima, de 30 anos. Ainda segundo a polícia, ele não tem passagens policiais. O corpo dele foi levado ao IML. Agora serão requisitados os exames necroscópicos e, em específico, requisitar o exame toxicológico também para apurar melhor a situação desse cadáver. Será elaborado um boletim de ocorrência, expedição de requisições e investigação para a delegacia do fato. Com imagens de André Ramachote, Thaís Murari para o programa do Léo.